Quinquilharia é um quadro do Vozes da Igualdade. Eu sou Débora Diniz e converso com vocês todos os sábados. O Quinquilharia de hoje é parte da série Como Sobreviver a um Comitê de Ética em Pesquisa. A miudeza da vez é um dos documentos que os comitês pedem a qualquer pesquisadora apresentar um projeto. Que para o projeto ser avaliado pelo comitê precisa da autorização da instituição onde os dados vão ser coletados. Há dois cenários difíceis de superar essa burocracia. O primeiro é que o diretor da instituição, pode ser um hospital, um presídio, uma escola, ele condiciona a autorização à aprovação do comitê. Um cenário pior ainda, que foi o que aconteceu conosco no censo dos manicômios judiciários. Nós tínhamos 26 hospitais no país. O comitê nos pediu, eu quero as 26 autorizações, antes de aprovar o caráter ético da pesquisa, antes de avaliar se o termo de consentimento está bem, se a devolução dos dados está bem, se o processo todo do projeto é razoável para o comitê. Sabe como é que nós sobrevivemos a essa burocracia do comitê? Até mesmo porque era impossível conseguir as 26 autorizações e cumprir o tempo do projeto. Nós pedimos ao comitê que aprovasse todos os detalhes do projeto e indicasse uma pendência. A cada viagem que nós fôssemos fazer a um hospital, nós apresentaríamos a autorização daquele diretor. Ou seja, aprovasse a ética do projeto e condicionasse a aprovação final que nós apresentaríamos ao diretor de cada hospital, quando nós tivéssemos a autorização de visita. Vejam que essa é uma burocracia quase que tola dos comitês. Vocês conseguem imaginar se seria possível entrar em um hospital presídio, abrir todos os arquivos, mexer em todos os dossiês, sem que o diretor da instituição soubesse? Mas nós seguimos a burocracia do comitê e combinamos esse arranjo. Avalie o nosso projeto, coloque pendência e a cada viagem nós apresentaremos a autorização do diretor do hospital. Foi assim que nós sobrevivemos ao comitê de ética em pesquisa. Nós devolvemos a eles o dever de nos acompanhar passo a passo a cada autorização que nós buscávamos. Se você também tem perguntas sobre como sobreviver à burocracia, ao ritmo, às formas dos comitês de ética em pesquisa, escreve para a gente. Eu terei imenso prazer de voltar aqui para conversar com vocês. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto